Para quem procura um tablet que reúna configurações de hardware satisfatórias, aliadas a um preço acessível, o segmento dos tablets intermediários é o mais interessante desse mercado. Chegou a hora de conhecer a seleção do Tecmundo com os tablets intermediários de 2014. São seis indicados. Custando cerca de R$ 600, o tablet Asus PhonePad 7 é um dos modelos mais equilibrados da categoria. O produto apresenta um design elegante, aliado a um hardware competente e que dá conta do recado com a maioria dos apps disponíveis na Play Store. Já na faixa dos R$ 700, a alternativa indicada pelo Tecmundo é o modelo Dell Venue 8. O aparelho conta com o processador Intel Atom Z2 580 e tem uma das maiores telas nessa faixa de preço, 8 polegadas. Equipado com o processador Tegra da Nvidia, o modelo da Gradiente foi uma grata surpresa em nossas análises. O aparelho é voltado para aqueles que gostam de jogos e querem explorar o potencial gráfico do Android. A chinesa Lenovo lançou no Brasil o modelo Yoga D8000F, com tela de 10 polegadas. O aparelho tem design diferenciado e é focado em múltiplas funções. O preço médio dele é de R$ 670. O modelo G-Pad V700, com tela de 10 polegadas, se destaca como uma das alternativas mais atraentes da categoria. O display é de LCD IPS e a resolução de tela é 1280 por 800 pixels. O preço médio é de R$ 650. Com tela de 8 polegadas, o Galaxy Tab 4 é a alternativa da sul-coreana Samsung dentro dessa categoria. O modelo está disponível em versões com 16 GB de armazenamento e o preço médio é de R$ 650. E o vencedor é... Com tela de 10 polegadas, o LG G-Pad V700 é um dos modelos com melhor relação custo-benefício dentro da categoria. Suas configurações incluem processador quad-core Snapdragon 400, 1 GB de RAM e 16 GB de espaço de armazenamento. Vale a pena incluir esse modelo em suas pesquisas. Assine nosso canal para conferir os vencedores em outras categorias. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho